Quem ganha e quem perde com essa aliança? Fabiola, no Alagoas, o Collor segue sendo uma força política, uma grande liderança. Então, ali, certamente, o eleitorado do Estado tem ele como uma possibilidade. Eu acho que Collor e Bolsonaro têm absolutamente tudo a ver. Na verdade, a campanha do Collor, lá em novembro, que ano que ele fez a campanha? Era 89? Enfim, eu era bem pequenininho ainda. Foi eleito em 89, né? Foi eleito em 89, exato. Começou o mandato em 90. A campanha dele era uma versão um pouco menos aditivada do que foi ser a campanha do Bolsonaro depois. Primeiro, um presidente contra os privilégios, contra a corrupção, um cara que ia modernizar o Brasil, liberalismo econômico, inclusive, trazia tudo isso. Na prática, a gente viu que foi bem diferente, especialmente no que diz respeito a ser contra a corrupção. Especialmente no que diz respeito a ser contra privilégios. Era mais um político a serviço de castas de poder, de fisiologismos, totalmente oportunista nas suas alianças e na sua manutenção do poder, exatamente como é Bolsonaro. E liberalismo econômico, o Collor foi o presidente do confisco. Acho que não teve medida mais antiliberal do que essa na história recente do Brasil. E Bolsonaro também já abandonou qualquer pretensão que tinha nesse sentido. E olha que interessante, quando o Collor vai falar do governo Bolsonaro, nessa propaganda, ele não fala do Bolsonaro que é contra a corrupção, não fala do Bolsonaro liberal, não sei o quê. Fala do Bolsonaro do Auxílio Brasil, do Auxílio Pandemia, do Casa Verde e Amarela. É isso que talvez consiga ajudar a imagem do Bolsonaro. Não com exatamente aqueles valores que ele dizia representar. Aliás, hoje eu estava ouvindo no rádio a campanha e propaganda do Auxílio Brasil. Não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas não sei se começou a circular agora, mas eu ouvi pela primeira vez. Uma campanha muito... E que tem erros. E que tem erros de desenho, né, Fabíola? Eu já ouvi a propaganda dele, sim, e que tem erros de desenho que parece que estão prejudicando muito os dados de quem precisa de auxílio, de ajuda no nosso país. Então, é tudo feito nas coxas da forma mais eleitoreira possível para ver se reverte um quadro de impopularidade. e que tem um quadro de impopularidade.